Olá pessoal bem vindo a mais um vídeo aqui é o professor bruno da rbcad e hoje gostaria de mostrar pra vocês uma nova forma de criar curvas de nível protocolo há um ano atrás eu fiz esse vídeo na verdade tem mais de um ano e aí algumas pessoas tiveram dificuldades eu vou usar o mesmo comando porém de uma forma mais simplificada já estou usando aqui o que disse novo 3.0 e aí vamos interagir com ele tá então aqui eu vou fazer do zero tá passo a passo que nem eu fiz um vídeo do ano passado a primeira coisa que vai ter que fazer é entrar no site do topo data do imp você vai vir aqui no topo data e vai vir na parte de acesso tá vai clicar aqui ó você vai escolher sua região de estudo no caso aqui eu vou pegar região de são paulo tá aqui ó são paulo aqui ó essa carta aqui ó carta 23 s 48 você vai clicar na primeira opção que a atitude tá depois que você fizer o download você vai adicionar vai descompactar e vai adicionar o tiff a imagem aqui no que diz tá certo é importante que você tenha o que o shape tá com um arquivo vetorial com o limite da sua área de estudo tá porque você tenta gerar a curva de nível desse aqui o que está fazendo download ele é muito grande vai ficar pesado geralmente a gente usa a equidistância de um metro ou seja cada curva para cada curva vai ter um metro de distância então não é cabível fazer nesse tamanho de arquivo é muito grande mesmo você tem um computador muito bom vai travar é importante você fazer o recorte então vamos fazer o recorte aqui como exemplo eu vou clicar aqui ó no que giz novo mudou pra você adicionar as camadas e clicar nesse botão aqui ó vem aqui em vetor file vem aqui procurar no nosso exemplo eu vou usar o shape da região metropolitana de são paulo tá que esse shape aqui a região metropolitana de são paulo deixa eu colocar aqui outro para você rotular você vem aqui em propriedades é rótulos mostrar rótulos e escolhe o nome do município não aplicar ok eu vou fazer as curvas de nível desse limite aqui só que eu vou fazer uma curva de nível com uma equidistância de 100 e 100 metros tá por quê porque para ter um processamento rápido tá mas você pode fazer com de um mais problema nenhum beleza terminou aqui descompactar você vem aqui na pasta de downloads também não esse aqui você vai extrair extrair aí beleza vai uma nova pasta vai estar aqui certo você vai pegar essa essa esse raster e vai adicionar vem aqui ó pode apertar control l vem aqui em raster clica aqui eu venho aqui em downloads a pasta que eu abri aqui e adiciono tá adicionar aí vai perguntar a projeção tá certo é no caso a projeção desse arquivo aqui ela te longo tá então eu já sei já sei que 40 e 36 a posição de coordenadas não close adicionar não close beleza adicionou aqui né então tá vendo que ele só pega uma parte né então o que eu posso fazer eu posso é eu vou na verdade eu vou escolher um município só tá então eu vou fazer como exemplo aqui ó eu pegar um município qualquer aqui vou pegar é caíras por exemplo tá vou pegar caíras aqui ó eu vou clicar nessa luta aqui ó nesse botão de feição deixa na região metropolitana clica aqui e aí eu vou só clicar como salvar como também não sei ver é só aí eu coloco essa opção aqui ó salvar somente feições selecionadas coloco shapefile projeção tem que ser em utm então tô usando o site 69 clica aqui e aí eu vou salvar naquela pasta mesmo tá ouvir aqui ó só vai como cair eles aí vou pedir para adicionar e não ok ó adicionou vou remover tá certo e agora que eu preciso fazer é eu preciso pegar essa imagem aqui e eu preciso converter ela reprojetar o sistema de coordenadas para a coordenada do tn tá se eu pegar aqui ó e propriedades ó e vim fonte ó tá vendo ó é lat long eu tenho que colocar o mesmo site 69 tá então eu tenho que vir aqui em raster converter aí que tem opção de reprojetar tá projeções aqui ó de reprojetar coordenadas também na reprojetar então aqui ó vem aqui src original você vai colocar essa daqui e o destino que eu quero essa daqui tá é aí aqui você vai colocar vai vir aqui e vai salvar morte sabe se ele te foi você vai colocar aqui então por exemplo mesma coisa downloads e aqui você coloca como carreiras o site 69 é importante que não pode ter espaço dá um é um background tá o branco que eu acho que você pode você pode trabalhar no que diz que ele ele vai processar no fundo ó reprojetou tá então aqui ó que eu vou pegar vou eu vou remover as duas as duas imagens tá certo na verdade eu vou abrir um novo arquivo cliquei no novo e vou adicionar tudo de novo então vem aqui em raster vou pegar aqui caieiras aqui ó site 69 vou dar um abrir vou dar um adicionar certo adicionou vou fazer a mesma coisa com o shape vetor o que eu vou fazer agora vou fazer o recorte do município de caieiras então vem aqui em raster extrair recorte pela extensão pela camada de máscara tá vendo algumas coisas no que a gente três mudaram então aqui ó a camada de entrada é a camada de entrada é a carreiras camada máscara que eu vou recortar essa daqui deixa dessa forma e salvo então eu vou salvar aqui save to fire vou colocar como carreiras cortar é o round of ground pronto já cortou tá tá vendo que ficou essa borda preta então essa borda preta valor zero no pixel você tem que tirar ela então tem opção aqui ó ó zero tá então já tá né na verdade então tudo bem eu venho aqui mesmo esquema novo clico aqui vetor caieiras adiciona e eu vou vir aqui de novo e vou adicionar o raster por que eu sempre abro um arquivo novo porque o que existe um problema é um deve ser algum bug que ele dá conflito de de projeção tá então eu sempre abro um arquivo novo e adiciono novamente então aqui ó carreiras cortado beleza você joga carreiras aqui ó certo ficou esse esse recorte aqui mas vamos tentar fazer dessa mesma forma assim mesmo tá então o que você vai ter que fazer agora você vai ter que extrair as curvas primeiro tá então só vem aqui em raster extrair contorno tá então aqui ó eu vou pegar carreiras contorno e aqui ó ele que é a distância dos contornos então no caso aqui eu vou colocar de 25 25 metros tá 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 então eu vou colocar aqui em cima ó tá então eu venho aqui em cima ó tá então eu venho aqui em contornos tá então eu venho aqui em contornos ó ó então beleza o que que eu vou fazer agora eu vou pegar essas curvas eu vou verificar eu vou salvar elas então eu venho aqui em cvs ó sad69 pode adicionar vou salvar como cn1 tá que vai ter algumas etapas salvei ok ó apaga que eu fiz cn1 tá aqui tá próximo passo vou pegar esse daqui e vou usar o comando aquele comando para converter em 3d então aqui ó você vai vir aqui na aba processar e vai habilitar a opção caixa de ferramentas certo nessa caixa de ferramentas você vai você vai digitar 3d vai ter esse comando aqui no provedor grass que é o v to 3d que é o mesmo que a gente usou no vídeo anterior só que aqui ele é mais simples você clica nele tá você vai pegar a curva que você curva de nível que você criou tá é aqui você vai colocar opcional precisa e aqui é importante você colocar eleve que é o atributo elevação tá vem aqui e salva como save to file salva como cn2 tá cn2 e dá um executar aqui você pode filtrar só por shapefile ele vai gerar ele vai gerar ó gerou certo ó então a cn1 e a cn1 ele salva como 3d vou apagar as duas tá e vou adicionar o vetor aqui ó cn2 tá Aqui você pode filtrar só por shapefile, na verdade eu salvei errado, eu salvei como geopackage, então vou fazer o comando de novo, leito 3D, aqui coloca como elevação, desculpa, tem que adicionar de novo a curva zoom, então eu venho aqui, CN1, que eu fiz aqui, filtra para o shapefile, coloca CN1, adiciona, está aqui, então eu venho aqui de novo no V3D, aqui coloca elevação, o próprio comando, que esse comando aqui, quando você extrai, que é o contorno, ele já cria esse atributo elevação, agora aqui, save to file, aqui você tem que escolher shapefile, Então aqui eu vou colocar como curva de nível 2, tem que ser shapefile, executar, mesmo processo, tem que esperar um pouco, beleza, girou, certo? removo o 3D, adiciono o CN2 aqui, aí você me pergunta, mas por que isso, né? Qual que é a diferença? Se eu pegar o CN1 e vir em propriedades, e eu vir aqui em fonte, desculpem, metadados, se eu vier aqui em metadados, mudou aqui também, o tipo do arquivo, o tipo do arquivo 3D é diferente, tá? acho que aqui eu não vou conseguir mostrar, tá? mas o tipo de arquivo shapefile é diferente, tá? então, beleza, criei aqui o CN2, já tá em 3D, e agora eu vou salvar ele como DXF, tá? então eu venho aqui, ó, salvar como, coloca a projeção, sai de 69, aqui você vai colocar DXF tá? aqui, ó, DXF, salva, então aqui, ó, você vai colocar como curvas aqui você pode colocar espaço de nível caieiras, 25 metros, né? que é a equidistância não precisa adicionar, e dá um OK aqui embaixo ele vai processar lembrando que o arquivo DXF, ele é bem mais pesado que o arquivo DWG salvou então, eu venho aqui no AutoCAD vou abrir o 2013 mesmo você vai abrir o arquivo DXF que você salvou certo? tá aqui vem aqui em... pra abrir, né? vai lá na pasta de downloads vem aqui e muda pra DXF aqui, ó, vai tá aqui, certo? abre clica no Discord já pra centralizar olha só que legal criou as curvas né? se você pegar a propriedades ó, Elevation 850 ó 825 então quer dizer que criou como deveria ser criado tá? ele cria esse limite aqui, ó mas aí não tem problema você apaga ele depois tá? tá vendo aqui, ó essas curvas aqui estão zeradas na verdade ó tá vendo? 25, ó você pode apagar essas curvas aqui que é... é bug, tá? não tem problema não pode apagar todas essas curvas aqui, ó ó ó 700 pode ficar ó pronto você tem a curva de 5 gerada tá? da mesma forma porém eu acho que de um jeito mais simples aí você salva como DWG, né? DWG você salve em 2010 e aí, ó se você desce comando DWG Profits ó se você abrir aqui, ó curva de Neo DXF, ó olha o tamanho 5Kbytes se eu pegar o DWG ó 1 Mega ou seja, 5 vezes menor até poderia processar com com equidistância menor mas aqui a título de exemplo eu deixei assim mesmo, tá? ó aqui também tem alguns errinhos você apaga acho que só a última essa daqui não vê a elevação que tá elevação 800 pode apagar também ó certo? geralmente nas bordas precisa apagar ó essas aqui tão muito próximas também vão apagar aqui também prontinha aqui também ó certo? ó aí tá as curvas de Neo Geradas certo? então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida vocês postem nos comentários e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.